Mano, então tipo, pra você, a sua única solução era... Nossa, imagina a sua cabeça, tipo assim, mano, eu tenho que virar, não tenho outra opção. Era isso, eu tinha que fazer. E aí, o que aconteceu? Aí, porra, ficou aquele bagulho todo, ficou, mano, quase um mês, irmão, minha mãe não falava com nós, nem nada. Puta do caramba, meu pai bravo em casa. Por conta da viagem do Rio de Janeiro? Por conta da viagem do Rio. E aí, o que aconteceu? Eu, tipo, continuei treinando, MMA, mesmo foco, sem querer lutar, sem nada. Entrada, o foco era o jiu-jitsu, lutar no tudo, tal, tal. E aí, eu lutei o Mundial. Jiu-jitsu, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida, eu ganhei mil reais, eu lembro até hoje. Tu falou, nossa. Aí, falei, cara, eu ganhei mil reais, felizão, tal, tal, voltei pra casa, tal, tal, tal. Ajudei em casa, os bagulho, pá. Falei, porra, ganhei mil reais, mano, tá ligado? Quanto meu pai já gastou esses meses todos, esses anos todos, tá ligado? E ainda, tipo, escondendo da tua mãe. Escondendo da minha mãe. E aí, o Flávio Álvaro ia lutar o... O GP de MMA 3 luta na noite, até 77 quilos. Só que o Flávio, se eu não me engano, na época, quebrou o pulso. E aí, tipo, o macaco falou assim, ih, mano, eu vou colocar o Chalice. Aí, eu empolgadão com os maics, falei, é eu mesmo, pá. Aí, pô, vinha-me embora aí no carro, os caras falaram assim, ô, deixa eu te falar um bagulho pra você, isso aí, retardado. Aí, falei, fala aí, filho, você sabe o que você vai lutar? Eu falei, sei, pá. O MMA, eu falei, você nunca lutou na vida. Um GP de 3 luta na noite, até 77 quilos. Tô quer luta de 77, tá descendo de 90 quilos. Você não tem nem 70 quilos, você nunca lutou na sua vida. Calma aí. Tem luta de 77 quilos, normalmente tem 90, mano. 90 quilos, tá desce de 90 pra baixo, pá. Aí, eu falei, caralho, não sabia disso. Aí, beleza, né? Aí, o beijo tá aqui no carro, já fez como, né? E você tinha quantos quilos de origem, mano? Nem 70 quilos eu bati, irmão. Eu tinha nem 70. Isso era só a capa. Nunca lutei, só a capa. Nunca tinha, tipo, treinado num cage de luta, nem nada. Meu Deus. 15 dias pra luta. Mas tava confiantão. Falei, eu sou zica, né? Já tô aqui nesse bagulho aqui mesmo. Mas falaram quanto que ia ganhar? 5 mil real. Então, você tava se movimentando isso. Aí, se liga na fita. Aí, eu falei, caralho, mano, e agora? Agora, irmão, você foi pro Guarujá. Tá ligado? Eu ia pedalando do Guarujá pra São Vicente. Ah, mentira, mano. Eu atravessava a barquinha ali de Santos. São Vicente ia lá na comissão, mano. Ia até São Vicente. Todo dia. Sabe pra quê? Só pra aprender a andar dentro do octógono. Só pra aprender a andar? Dentro do octógono. Como assim? Por quê? Pra gente que é um merda. Saber que, tipo, quando o cara vim bater, quantos passos podia dar pra trás? Pra mim não bater na grade? Quantos passos podia dar pra frente? 15 dias, irmão. Nossa, e nisso aí, indo pra São Vicente de bike... De bike. Ficou com 52 quilos. Aí, cheguei lá pra lutar. Minha mãe, tipo... Aí, seu sonho, vai lá, faz, tal. Mas eu não aprovo. De cara amarrada. Fui firmeiro, cara, fechado. Fui firmeiro, aí fui. Treino tá na noite. Nossa, mano. Sexta-feira subi na balança. Quantos rounds? Três rounds de cinco minutos. Aí, pô, beleza. Subi na balança na sexta-feira. 70 quilos, pá. Eu de calça, casaco. Telefone no bolso dos caras. 70 quilos. Os caras pesando de cueca, 77, cravado. Nossa, vou ser de bota. Pra pesar mais. Bota molhado, cheio de pedra. E nós estamos só escutando, né? A bola da vez que era. O Charles. Todo mundo queria bater no Charles, que era mais fácil pra passar no GP. Treino tá na noite. Aí, os caras, ó, o campeão desse GP se chama Jackson Pontes, né? Um grande abraço pro Jackson aí, meu parceiro, hoje. Aí, eu pensei. Esse é o único cara que eu não posso pegar. Eu tenho que ganhar pelo menos uma pros caras ficarem felizes comigo, né, mano? Não quero pegar o campeão de canto. Posso pegar o cara que vai ser o campeão. Ah, não. Primeira luta. Aí, vai no sorteio. Não, não. Jackson Pontes. Nossa, mano. Aí, eu tô aqui como, né? Mas não pode demonstrar. Não, eu tô aqui só suave aqui, né, mano? Só suave aqui, ó. Vai pro dentro se cagando inteiro. E não, eu tô pensando aqui, né? Eu falei, porra, mano. Não é possível. De primeira, assim, porra. Foi, mano, eu vou chegar na academia. Ninguém queria que eu lutasse. E o único beijo, então, eu vou lá aceito, né? Eu vou tomar um cacete. Aí, chama o Jackson. O Jackson sobe lá de... Todo pato, esse tamanho. Charles Oliveira. Ainda eu dei aquela miguelha, né? Eu falei, nem sou eu não, né, mano? Fiquei olhando, né, cara? Charles Oliveira. Falei... Fiz a foto com o cara lá, né? Falei, caralho, mano. Que merda, mano. Passou... Deu aquele arrependimento? Voltei pra... Voltei pro hotel como? Sou um bosta mesmo, né, mano? Que medo eu vim fazer aqui nessa porra, mano? Meu Deus. Nem gostar disso eu gosto. Vou tomar um pau. Vou querer se aparecer pros outros. Vou mostrar que eu sou fodão. Vou mostrar que eu sou foda na frente da academia. Nossa, mano. Peguei o cara que todo mundo acha que é o campeão. Aí, pô, mano. Na primeira luta. Aí, firmeza. Aí, pum, vamos pro sábado na luta e tal. Voltado de gente. Nossa. Aí, pum, mano. Primeiro round. O cara foi me chutar. Eu botei pra baixo. Só... Não sabia dar um soco, irmão. Você não tava treinando soco. Só sabia agarrar. Vou esquivar pra agarrar. O cara chutou minhas pernas. Eu botei pra baixo. Fui e ganhei do cara. Rápido. Com o que que você fez? Matar leão. Mas rápido? Rápido. Dois minutos de luta. Nossa, mano. Mas você apanhou, você apanhou? Só tomei uma bica. Ele fala, vou dizer, só uma bica. Só uma bica. Irmão, saí comemorando como se tivesse sido campeão do GP. Acabou. Ganhei do melhor. Falei. Ganhei do... Nós indo no corredor. Falei, se eu ganhei do campeão, agora o campeão sou eu. Só que a bica que eu tomei, irmão, eu já tava como? É sério, mano? Uma bica. Uma bica. Aonde ele acertou? No joelho. Credo. Irmão, joelho inchado. Você nunca tinha lutado na vida. Eu só pensava. Se eu desisti agora, eu já ganhei em uma. Tá bom. Era o que eu pensava, irmão. E ganhei do cara. E ganhei do cara. Só que eu pensava no lá na frente também. Cinco mil real. Porra, imagina, botava com o cincão pra cá. Amigão. Minha mãe, de boa. Cincão, falei, ó. Aí, pum, os caras se quebraram a luta. Eu falei, mano, o cara tá tudo quebrado, eu vou ganhar a segunda também. Tá ligado? Falei, tá tudo quebrado, eu tô inteirão, você tô com o joelho linchado. Tá suave. Aí o cara vem, entra aqui e fala, pessoal, o cara quer lutar com você. A comissão tirou ele e nós botamos reserva. Ou seja, é um novo. Um novo. Que nem lutou. Tá pronto, prontinho. Viscar de Andrade, ex UFC também. Caralho, mas pode fazer isso? É porque o cara ficou esbandalhado, né? Naquela época, como era GP, ele chamava seis caras, que eram os caras reserva. Então, se caísse uma luta, ele sorteava e entrava um. Aí entrou quem? Viscar de Andrade. Maior do que o cara primeiro que eu tinha ganhado. Irmão, fizemos dois rounds de pancada e eu fui nocautear o cara. Nunca tinha dado um soco na vida. Acho que ele foi fazer alguma coisa, eu devo ter fechado o olho. Deus foi lá e abençoe eu. Acertei o soco, irmão, no cara. Até o barulho do Chaves. Quando eu abri o olho, assim, ele tava no chão, eu falei, eita, fui eu. Tá ligado? Mano, eu caí pra dentro, pô, mano, ganhei mais a luta. Meu Deus. Aí fui pra final. E mais arrebentado, você tava mais arrebentado. Todo quebrado, né, irmão? Joelho, cara. Mas eu não pensava mais mais nada, só pensava que eu tava muito perto dos cinco. Só mais um, irmão, pá. Aí fui lutar contra o Diego Braga, na época, era um cara do jiu-jitsu também e tal. Nossa, é que é nóis. Aí eu falei, aqui tá suave, né, irmão? Não vai me bater nele, eu vou bater nele, vão ficar só agarrados os dois e já era. E aí, tipo, dito e feito, começou a luta, eu botei ele pra baixo, começou tentando me pegar. Aí no chão, mano, eu fiquei batendo tanto nele e fui no nocautear o cara. Cara, dois nocaute, mano. Dois nocaute. Da hora o cara reporta, pô, tamo aqui com ele, não sei o que lá. Como que é nocautear? Eu falei, não, não sei, eu só sei que eu acertei e eles caíram. E aí, porra, aí daí começou a surgir as coisas, irmão. Cara, aí você ganhou cincão. Cinco mil reais. Então, esse dia foi muito importante pra sua carreira, que eu acho que muita gente ali do esporte, desse... Olharam pra você e falaram assim, mano, esse cara é foda. Tchau, 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 tchau.